pontinha criada nível 3 tá muito forte eu preciso apenas passar dessa fase aqui a gente vai fazer o e eu não vou gastar nada com essa conta tá vai ser tudo no automático vou farmar obviamente equipamentos vou tentar deixar conta pelo menos forte para passar as coisas tranquilamente e essa aqui vai ser a conta dos banners e bora fazer o erro nessa conta e eu tô assim pensando tá ó vou fazer uma enquete fazer uma enquete mais uma enquete fazer uma enquete aqui rapidinho que aqui é para saber qual o personagem pegar vocês vão escolher tá uma conta vai ser só para fazer invocações vai que eu tenha sorte também né essa questão eu estou querendo ir no mars mas não estou querendo influenciar vocês tá não estou querendo influenciar meu outro personagem interessante é isso aqui eu acho que também interessante né para ver o personagem que vem no vivo ao rádio obviamente né vou botar em enquete vocês vão escolher o personagem que a gente vai estar correndo atrás do banner tá vocês que escolhem lótus mas o ilha e rádio não tô querendo influenciar ninguém eu não é pelo fato de ter escolhido mais que você tem que você tem que votar marta e todo mundo invocou no pediu lotos então vamos correr atrás do lotos eu sei que é o melhor para iniciar aquele é um personagem diferente para iniciar nessa conta e agora lá a hora que tem invocações para não fazer cagada aqui às vezes eu cliquei errado aqui pego vamos ver quem vai ser o primeiro e lembrando galera essa conta aqui provavelmente vai ser a conta que vai aparecer nas lives quando vim elite raia fano e veto quando vier verdes é eu esqueci o nome daquele carinha cara que é o irmão do final o raio é um bom personagem já vou salvar esse aqui e vamos para o próximo ela já voltou tudo em lotos em lotos tá que eu posso invocar aqui é salvar resultados posso salvar Beleza E confirmar resultados Pelo amor de Deus Eu não quero confirmar agora Não quero invocar mais O Langris Isso mesmo O Langris vai se ligar Atualmente no PVP Ele tem um combo interessante Tem um combo interessante com o Langris O time todo verde Que a Charlotte Dá escudo em área Quando o time inteiro é verde Mas ele serviria só pra isso Na minha opinião Nossa senhora Que coisa horrorosa Ai ai Que coisa feia Zaburo Quanto Quanto para começar com O Jack Se eu tava falando do Jack Que a gente tem atualmente Ele não vale a pena Eu acho que não vale tanto a pena Ele pode ter um dano alto Mas vai te atrasar um pouco Olha tem um rio cara Aí galera Tá vindo cada personagem bom aqui Deixa eu colocar mais uma vez Aqui ó Angel Papachotas Era pra ver se aconselhava Mudar algo mesmo Valeu mestre Suas lives ajudam muito no jogo Abraços Abraço pra você Muito obrigado aí Pelo superchat Isso ajuda bastante Espero ter ajudado aí Na resposta E é isso Abraço Quem que é? Será que não vai vir um Lotus galera? Será que não vai vir um Lotus? Até agora não veio Se eu vejo Silva Silva atualmente Eu gosto de utilizar ele cara O Magna em Burnie Café com pão Ele não entendeu Eu também acho que não entendi Ele perguntou Quando você quer Para começar Do Jack Ele te pagava Começar com Jack Ai cara Eu não quero ser ganancioso aqui Quanto que eu quero Pra começar com Jack Zaburo Zaburo mandou 2 reais Era quanto queria Para começar com o Jack Kaka Tá eu não vou ser ganancioso Vintão não é ser ganancioso galera Comenta aí no chat Vintão não é ganancioso Vou invocar aqui de novo Vamos ver se aparece um Jack Comenta aí no chat Se vintão for pouco É muito Agora foi Já comentei vintão né 50 pilas ó A galera tava falando 50 reais Não 50 reais galera Acho que é muito hein Não sei se ele vai doar Tudo isso aí não hein Ó e veio o Jack Pô cara É pra ser uma conta lixo mesmo hein Ó tem gente comentando Centão Cinquentão aí Vamos ver o que o Zaburo vai fazer Vamos ver o que o Zaburo vai fazer 50 é humilde Eu já tava Eu já tava achando que era muito Eu vou salvar aqui hein Ó tô perdendo o Hades Cara Tô perdendo o Hades Ai ai Vou salvar esse Jack aqui Não vou pegar ele Até vinha Vintão Cinquentão aí A galera tá comentando Tudo cinquentão Tudo cinquentão Vamos ver o que o Zaburo vai fazer Vou continuar invocando aqui 100 reais Sem show Isso agora vai ser Vai tudo depender do Zaburo agora Já salvei o Jack ali Mas se vir coisa boa Tô esperando Zaburo mandou 50 Agora só esperar o Jack vir No meu re-roll Veio 10 vezes LKKJ Ó Cinquentão do Zaburo Muito muito obrigado Marceneiros Agora é só esperar o Jack vir No meu re-roll Veio 10 vezes ele Ai cara Tá O Zaburo Espero que eu não esteja pedindo muito Você que vai decidir tá Eu continuo Ou não Já temos o Jack aqui salvo Eu continuo o re-roll Pelo entretenimento Vai que vem outro Jack né Vai que vem Ó Vem um Jack com Um personagem que eu já tenho É Vamos continuar cara O Jack já tá salvo né O Jack já tá salvo Eu vou ter que usar essa porcaria agora Vai fazer o que? Vai fazer o que né E vou upar né Vou upar né Rapaz cara Será que vem algum Jack Alguma coisa melhor aqui? Nossa Vim Charlotte aqui É sacanagem hein A gente já ganha Personagem de graça E ela vindo re-roll Ó Olha isso aqui cara Ó Ó o Hardis aqui Ai ai Vou tentar Essa conta aqui vai ser o Jack Absurdo cara Vou montar o Jack com dano bruto Agora Eu já não Garanto vocês Galera A enquete foi encerrada Não tinha Jack na enquete Mas ele ganhou né E vou mostrar pra vocês Como o Jack consegue causar dano Eu pelo menos espero né Pelo menos espero isso Jack o melhor início possível Ai 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 Bora invocar mais aqui Pega o Jack E Valtos É mas é aquele negócio cara Vai acelerar o Jack E o Jack vai perder um turno Aumentando o ataque dele É a mesma coisa com o Langres O Langres ele tem um A segunda habilidade Que acelera bastante Olha só O Langres ele tem a habilidade dele Que aumenta bastante pontos especiais Roubando de outro personagem aliado né Ai ai Mas dependendo da Tipo Dependendo do time Funciona bastante Porque ele vai toda hora Reconhecendo os pontos especiais dele Ele consegue usar a ultimate E a ultimate dele Se eu não me engano Reduz a defesa Alguma coisa assim Tira cura também Ó Ó mais um heal aí Perdemos o Mars né galera Acontece Vocês já estão vendo Que vai vir vídeo de Jack Aí no canal né Daquele mesmo esquema Global versus coreano Eu vou ter que culpar Meu Jack no coreano Que não tá upado Pra mostrar pra vocês Ai ó Ai ai Vai vir junto o que? O que? Ai 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 Não Vou continuar O que tava antes Ele quer entrar na comp O Jack Tá vindo Eu vim mais de uma vez aqui Ah é Eu queria tá Com aquela animação Venha Venha Jack Venha Como se eu tivesse Correndo atrás de um Mars Mas desculpa Aí não vai ser genuíno Um Jack absurdo Eu vou montar Cara Eu tô falando Vou montar Opa rapaziada Tô dando uma pausazinha Aqui rapidinho Pra lembrar Se você gostou Não esquece Deixa o like E se inscreve no canal Não esquece de adivar o sininho Pra você não perder Nenhum vídeo novo Que sair aqui no canal E é isso Bora voltar pro game De novo Michael Mello Esse Silva Presta pra algo Opa Deu até um problema Aqui O que é isso Ah O Silva No início Na minha opinião Ele não presta tanto O ataque em conjunto Com o fogo leão É muito forte E ele vai ficar um pouco Mais forte depois Que chegar Rei mago Noelle Porque ele tira Ataque mágico Em área Na segunda habilidade Contra personagem Ataque mágico Ajuda bastante Então lá pra frente Vai ajudar bastante Traver a perna aqui Pra história Cara Eu consegui A mimosa verde Com asta vermelho Tá muito bom Você pode usar O Yami azul também Dependendo do personagem Que você pegar aqui Que não for um Jack Você consegue utilizar também O William O Hill O Hades O Mars Ai ai Vou pular aqui Então Vamos ficar com o Jack Viremos invocações Veio outro Jack Não foi tão interessante Deixa eu clicar Certo aqui Confirmar resultados Colher o meu Jack Não vou perder Meu Jack aqui Vou voltar Ai ai Cadê meu Jack Cadê meu Jack A gente vai ter que upar A gente vai ter que upar Né galera Isso ai Não tem nem discussão Vai ter que upar Esse personagem Vai ter que usar E agora Vou ter que montar Meu time com o Jack Broken Deu sorte Dei muita sorte É esse personagem Que eu queria muito Eu acho que a gente vai ter que-se Eu acho que a gente vai ter que-se Diferent Eu acho e a gente vai ter que-se